Olimpíadas do Jacaré O Tomão está correndo Olha lá, o Rambo e a Cris, hein? Olha lá, quem desce mais o tobogano? Olha lá, Rambo, lerdo O Rambo é muito lerdo Caramba, bicho Olha o Rambo, olha o Rambo Tira ele aí, tira ele Vai lá, tá aí, tá passando tempo 17 segundos Vai lá, correndo 23 segundos, estou muito lerdo Nós vamos para a segunda dupla Que é o Crespi e a Milena O Crespi já está em ponto de bala Um minuto, valendo Vai lá, Crespi Crespi e a Milena Estão subindo lá Olha, lembrando Que até agora O Rambo e a Cris Fizeram três vezes A Milena A Milena, a Milena Olha o Crespi Parou Parou Não vale mais Olha o Crespi A do Crespi não vale mais Agora quem é? É o Enésio e a Ju, hein? Um minuto, tá valendo Um minuto É a Ju E o Enésio Até agora tá ganhando a Ju? Tá louco, bicho Nossa Enésio, vai Enésio É muito lerdo, Enésio Vai Enésio Vai, já fizeram uma 48 Aí, aí Vai dar Quatro vezes Bom, recapitulando Tá ganhando o Enésio e a Ju com quatro vezes Valendo, tá valendo Correndo Valendo Tá valendo Olha, só vale Só vale Quando completar as duas Vai descendo Vai descendo Vai descendo Desce, desce Vai descendo Vai descendo Uma vez Ai, ai, ai Ai, ai Uma vez Corre 54 Caramba, bicho 58 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Oh, parou Parou, parou, parou Os campeões Ação Foi o Enésio E a Ju Mais uma competição Das Olimpíadas do Jacaré Agora a brincadeira é o seguinte Mostra a piscina aqui Nós viemos na piscininha Porque o Rambo não sabe nadar A brincadeira é o seguinte Eu vou jogar essas moedas Nessa piscina E quem quiser o maior número de moedas Que vai ser o vencedor Não é o valor, não É o maior número de moedas Dez, ó Leandro Quem pegar o maior número de moedas Tem que pegar o maior número de moedas Aê, parou, 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 parou Levanta, levanta Vamos contar as moedas Uma, duas, três Três Vamos ver Uma, duas Quantas moedas vocês pegaram? Uma Eu estava preocupado justamente de um real Essa aqui é minha Quanto que vocês pegaram? Uma Duas moedas Quem ganhou? De novo ganhou o Rambo e a Cris Com três moedas? Três moedas, não Estamos encerrando então a nossa Olimpíada de hoje E o grande vencedor foi quem? De hoje foi o... Quem? Eu e o Rambo E a Cris Eu e a Cris Como prêmio Eu acho Como nós estamos em um lugar maravilhoso Formidável Não é isso? Como prêmio A conta que nós vamos consumir agora É por conta de vocês Tá certo? Gente, um beijão pra vocês Nós vamos lá pro palco do programa do Jacaré E aguarde que a gente sempre vai ter essas novidades Essas Olimpíadas do Jacaré Um beijo Ceará Um beijo Brasil Tchau, tchau.